Fala pessoal, tudo bem com vocês? Estou vendo mais um vídeo aqui nesse vídeo que eu estou ensinando como vocês podem estar aí usando o Google Assistente sem precisar estar ligando aqui o seu smartphone Nesse vídeo eu vou estar utilizando aqui o Redmi 9C e vou estar mostrando passo a passo quando vocês podem estar fazendo esse processo aqui nesse vídeo, tá bom pessoal? Então vamos lá, com o aparelho em mãos o que você vai estar fazendo? Primeiramente você vai estar procurando estar acessando o Google Assistente do seu Redmi 9C Ele vem com um aplicativo chamado Assistente, vocês podem ver esse appzinho aqui, vou até colocar ele um pouco mais para cima, ele já está bem aqui É esse appzinho que a gente vai estar utilizando, você vai procurar por esse app aí no seu Redmi 9C e vai estar clicando uma vez nele Clicou uma vez nele vai abrir a área para você estar falando que você quer estar pesquisando, mas no caso você vai vir aqui nessa bússola aqui no canto Clicando nessa bússola aqui no canto você vai chegar na área de explorar, aqui tem várias funções, mas não é o que a gente quer estar mexendo nesse vídeo O que a gente quer realmente se encontra no nosso perfilzinho aqui em cima, tá bom? Você pode ver que tem um perfilzinho aqui em cima, você vai clicar uma vez nele Clicou uma vez nele, vai abrir algumas opções de conta, configurações, minha atividade, ajuda e enviar feedback O que a gente quer é a área de configurações, então a gente clica mais uma vez aqui na área de configurações Clicou aqui em configurações, você vai descer um pouco, certo? E vai vir na opção tela de bloqueio, use o Google Assistente quando a tela estiver bloqueada Achando essa opção você clica uma vez nela, certo? Vai aparecer aqui ó, usar o Google Assistente sem desbloquear o smartphone Receba a ajuda do Google Assistente por Viva Voice quando o seu smartphone estiver bloqueado Você pode desativar essa opção nas configurações do Google Assistente Para receber ajuda com informações pessoais, como fazer chamadas, enviar mensagens para os seus contatos Ative o Voice Match e diga OK Google, para o Google Assistente possa reconhecer a sua voz Vamos lá, sim, vamos lá, você clica ali, certo? Vocês podem ver que já está ativado essa função Resposta do Google Assistente na tela de bloqueio Permite que o Assistente responda quando o smartphone estiver bloqueado Para receber resultados personalizados Com seus contatos e suas mensagens Diga OK Google para que o Google Assistente reconheça a sua voz Então, toda vez que o seu aparelho estiver desligado Você simplesmente vai estar falando OK Google E ele vai estar fazendo o que você vai estar falando, tá? Ele vai estar mostrando para você e vai estar ligando o seu aparelho dessa forma, tá bom? Então, é basicamente esse o vídeo, pessoal Eu vou deixando ele por aqui E não esquece de deixar aquele like para dar de frente aqui do canal Até o próximo vídeo, valeu e fui!